Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Eu quero nesse instante orar com você e por você. Prepara o teu coração, Deus pode agir neste momento na sua vida, na sua casa e na sua família. Antes da gente orar, deixa eu te entregar uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e será bênção para a tua vida. Primeira Reis, capítulo 18, verso 15, diz assim, E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que deveras hoje hei de apresentar-me a ele. Olha que palavra reveladora. Elias fala algo que nos chama muito a atenção. Elias diz, vive o Senhor em cuja presença estou. Elias não estava vendo a presença de Deus, mas ele tinha plena consciência de que ele andava na presença de Deus. Ele andava diante de Deus, ele estava na presença do Senhor. Ele tinha convicção da realidade desta presença. Nós precisamos entender, meu amado e minha amada, que embora nós não estejamos vendo Deus, precisamos ter esta convicção de que estamos diante da presença de Deus. Quando nós pensamos desta maneira, a nossa vida muda, a nossa oração muda, porque quando nós oramos, nós sabemos que ele está perto de nós. Quantas vezes nós não temos esta revelação da presença de Deus. E Elias, ele era um homem extraordinário, porque ele compreendeu de que ele estava em todo tempo diante da presença de Deus. A declaração dele é, vive o Senhor Deus, em cuja presença estou. Estar na presença de Deus, ter convicção desta presença conosco, é o segredo para um relacionamento profundo com Deus. Por isso, eu quero, em nome de Jesus, dizer para você neste instante, vive o Senhor Deus, em cuja presença estou, que neste instante eu vou orar por você. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal, e eu quero neste instante te convidar a se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, abaixo deste vídeo tem um botão inscreva-se. Clique aí e se inscreve. Clique no joinha e escreva aqui nos comentários a nossa palavra do dia. Vive o Senhor, em cuja presença estou. Verbalize isso também. Vamos ao nosso momento de oração. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai querido, Deus de todo poder e de toda glória, vive o Senhor Deus, pois em tua presença estou. E eu quero, em nome de Jesus, orar por esta mulher que ora comigo, por este homem, por esta pessoa, que o Senhor esteja liberando, liberando o novo tempo. Senhor, esta presença que esta mulher venha sentir, que este homem venha sentir. Eu quero liberar esta palavra ao coração desta pessoa. E eu quero repreender agora todo espírito de inveja contra a vida desta mulher, contra a vida deste homem, contra a vida desta jovem. Tem jovens aqui, Senhor, uma jovem mulher que está ouvindo esta oração, mas que às vezes sente um peso espiritual tão grande. E isso é espírito de inveja contra a vida dela. Meu Deus, eu quero, em nome de Jesus, repreender todo espírito de inveja. Meu Deus, abençoa este casal. Meu Deus, que quem sabe tem tentado a vida, mas o inimigo tem tentado contra este casal. Tem colocado briga, tem colocado discórdia, divisão, desacordo. Mas eu repreendo toda a ação de Satanás neste casal. Eu repreendo toda palavra contrária. Meu Deus, repreende o espírito de morte, o laço de morte contra esta vida. Esta pessoa que tem sonhado, Senhor, em viver uma vida melhor, mas muitas vezes o inimigo tem tentado frustrar o plano, os planos desta pessoa. Mas eu repreendo a ação do inimigo contra esta vida, contra esta casa, contra este negócio, contra esta família. Meu Deus, toca. Dê ordem aos teus anjos para tocar neste homem, a fim de que ele haja leveza na alma. Toca nesta mulher, toca nesta pessoa. Meu Deus, esteja curando pessoas que estão enfermas. Esteja libertando, Senhor, aqueles que estão aprisionados pelas correntes da ansiedade. Ó Deus, eu quero, em nome de Jesus, orar por esta vida. Eu quero profetizar que ainda este ano o Senhor comece a tocar e reverter situações. Eu libero esta bênção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Me dá um minuto da tua atenção, compartilhe esta oração, abençoe outras pessoas. Amanhã, não perca a oração de amanhã. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.